Fala galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Ferramentas aí, um abraço a todos, tá? Hoje, o vídeo de hoje, como você viu no título, quanto ganha um operador de máquinas pesadas, entre eles, reta escavadeira, pá carregadeira, escavada hidráulica, trator de esteiro e pode generalizar para outros equipamentos, tá? Hoje vamos ter, nesse vídeo, vamos ter depoimentos reais de pessoas que trabalham mesmo, tá? São colegas, parceiros nossos que trabalham inclusive, né? Em áreas privadas, perfeito? Ou seja, empresas particulares, tá? Porque também existe o salário de quem trabalha em concurso, que pode variar muito de cidade para cidade, mas vamos dar esse exemplo, tá? Com os nossos amigos convidados, a gente vai mostrar mesmo quanto é o salário real. Pra que isso? Pra ninguém cair em enganação. Por quê? Eu sou suspeito de falar que eu também trabalho com treinamentos para operadores, mas existe muita propaganda enganosa, ou seja, muita mentira mesmo de pessoas que nunca trabalharam na área. Então, lembrando, já que você tá aqui querendo saber sobre esse assunto, se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Deixe aquele like poderoso, poderoso mesmo assim, porreta, né? E deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? E detalhe, eu também tô com a minha carteira de trabalho, tá? Minha carteira de trabalho com o meu nome, ó, com o meu nome, tá bom? Aonde eu também vou citar quanto o operador ganha na realidade, tá? Então, vamos aí aos depoimentos dos colegas. Olá, meus amigos, bom dia, eu me chamo Pedro Mesquita, eu sou operador de máquinas há 12 anos, operador de máquinas pesadas, e hoje eu vim aqui dia 11 de março de 2021. Vim aqui fazer esse vídeo pra vocês que estão fazendo o curso, porque tem muita gente hoje aí agindo de má fé, dizendo que um operador de máquinas tá ganhando 8 mil, 7 mil reais na carteira. Isso é fake news, não acredita nessas promessas que o cara só quer ganhar seu dinheiro, tá bom? Hoje, atualmente, na minha carteira, o meu salário tá 2 mil 560 reais, como operador de máquinas pesadas. Hoje, atualmente, tô trabalhando nesse trator D6D, da Cartepila, e meu salário hoje tá 2 mil 560, tá bom, meus amigos? Só pra vocês ficarem de alerta aí, pra não cair no papo do vigário, ok? Um bom dia, e um bom trabalho a todos, e vamos nós, não desista do curso, mano. É uma ótima profissão, pra quem... Pessoal, meu nome é Evandro, tá? Trabalho aqui na CMM, sou operador de escavadeira hidráulica, como vocês estão vendo aí. Inclusive, essa máquina tá em manutenção. E a gente tá aqui pra falar a respeito de salário, tá, de operador. Salário de operador, gente, é muito variável, tá bom? Salário de operador de escavadeira hidráulica, principalmente a escavadeira hidráulica, ele varia muito de empresa pra empresa. Dependendo da empresa, chega a variar de 1.800 a 2.700 reais, tá? Então, fora isso, se você conseguir trabalhar no garimpo, aí você ganha por hora, né? Aí o teu salário dá uma melhorada. Mas, geralmente, em empresa média é isso aí, tá? De 1.800 a 2.700 reais. Mas, dificilmente dá mais do que isso. Se você fizer uma hora extrazinha aí, aí você consegue ganhar um pouquinho mais, tá bom? Então, fora isso, pessoal, não cai na onda não, que é só Miguelagem, tá bom? Beleza? Um abraço. Boa tarde. É a minha última tarde aí. Me chamou Tânio Carlos. Sou operador de reto. É uma faixa etária de 5, 6 anos aí. A gente veio tirar uma dúvida aí que estão falando aí sobre o salário de operador de reto. Aqui na empresa, a empresa paga no torno de 2.000 a 2.400 reais, certo? E é isso aí, Daniel. Vamos mostrar a realidade de quanto realmente ganha um operador de reto. Então, é isso. 2.000 a 2.400 reais que a gente ganha pra operar uma reto de escavadeira. Como vocês estão vendo aqui, né? Reto de escavadeira. Beleza? Fala, galera. Aqui é Diego. Operador aqui de Manaus, escavadeira. E eu tenho uma dúvida aí pra esclarecer aí que... A galera pergunta aí é sobre salário, né? De operador de escavadeira. Aqui em Manaus, a base de salário é entre 2.000 a 3.000 reais. Entendeu? No Brasil, né? Acho que a base é mais ou menos isso aí. Até um pouquinho mais, eu acho. Chega a variar ainda até uns 3.500 aí, dependendo do trabalho aí, né? Mas aqui em Manaus é entre 2.500 a 3.000 reais. Fala, pessoal. Beleza? Então, estamos aqui com o colega, né? O operador aí, Gabriel, tá? O Gabriel, ele tem vasta experiência também em operação de escavadeira hidráulica reta e pá. E ele vai citar um pouco pra você a respeito do salário do operador. Ou seja, a realidade de Manaus e da região norte até do Brasil. Eu vou passar agora as palavras pra ele e ele vai citar aí, tá bom? Bom, eu me chamo Gabriel. Trabalho com escavadeira hidráulica há mais ou menos 4 anos. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que durante essa experiência que eu tenho, não é muita, mas até agora que eu soube, o salário de um operador de escavadeira, ele varia de 1.800 a 3.500 reais. Fora disso, se você escutar que o salário passou, pode se considerar um fake news. Porque aqui na cidade é muito difícil o salário subir a mais do que isso. Beleza, assim, inicial, mais ou menos, Gabriel, tu acha que... Assim, pra quem tá iniciando mesmo, uma empresa pode oferecer em média quanto? Uma empresa que pague bem pra um operador iniciante, ela vai pagar geralmente aí uns 2.300, 2.500 reais pra alguém que tá iniciando. Beleza, e pra quem... uma empresa que paga mais baixo, podemos dizer assim? 1.800 reais. É o salário mínimo de um operador de escavadeira, assim, que a pessoa pagar além disso, já tá se tornando inferior. Show de bola, verdade. E detalhe, ó, o Gabriel falou aí, vocês tão visualizando, esse é o salário inicial a quem já é o profissional, né? Lógico, mas eu conheço alguém que pode ganhar mais do que isso. Pode, mas com hora extra e uns casos raros, tá bom? Muito difícil. Geralmente, a pessoa pode ganhar até mais, se ela, tipo, for trabalhar no garimpo, ou então lá pra região sul também, sul do Brasil, aumenta um pouquinho o salário. Mas também não é muita coisa, não é que vai chegar até lá, uns 8.000 reais, fica muito complicado. Verdade, nem dono de máquina ganha isso. Nem o dono da máquina, não tá ganhando isso. Beleza, irmão? Valeu. Ó, pessoal, então vocês viram aí na realidade, né, os colegas dando depoimento e como eu citei, ó, minha carteira de trabalho, tá? Onde você vai ver o quê? O meu nome, ó, certo? O meu nome, perfeito? Minha foto quando eu era mais novo, né? O que acontece? Eu vou dar a base inicial de... Quando eu ganhei, é um tempo atrás, tá? É... Iniciante, né? Em volta aí de 2008, 2009. Tem um salário aqui que é mais baixo, né? Aqui, ó, né? Operador de reto escavadeira, 1.070. Pô, isso aí em 2008. Um salário, naquela época, pra operador de reto, né? Um pouco, mais ou menos, tá? Eu também trabalhei em grandes empresas, né? Como aqui, Andrade Gutierrez, né? Trabalhei como operador de reto. Na época, aqui, né? Sete reais a hora. Mas aqui eu fui classificado também pra escavadeira. Eu vou mostrar lá atrás, perfeito? E aqui também, numeados aí de 2017, ó. 2017. Salário de operador de máquinas, perfeito? Com a base salarial aqui de 2.160 mais 30%, tá? Bacana. Ah, Daniel, qual outra empresa trabalhou? Eu vou mostrar aqui, depois que eu voltei pra uma empresa que eu já trabalhei, aqui, ó. A hora, lá é a horista, tá? 12.86 a hora. Se tu multiplicar pra 220, dá 2.800 alguma coisa. Isso em 2017, 2018 também. Agora, vou mostrar aqui pra vocês uma situação. A pessoa vai falar, o operador de escavadeira ganha, né? Além disso. É mentira. Deixa eu só ver onde tá aqui a anotação. Por quê? Quando a pessoa é classificada, geralmente ela vai pra anotação, tá? Lá atrás da carteira. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Né? Tem a promoção aqui também de escavadeira hidráulica. Ou seja, nós temos aí conhecimento e certeza do que a gente tá falando, tá bom? Então, pessoal, você gostou desse vídeo aí? Se inscreva no canal, deixa aquele like, comente aqui embaixo, tá? A respeito do salário da sua região. Fique com Deus. Até mais. Valeu!